Olá, boa noite a todos. Eu chamo-me Manuel Silva, sou fotógrafo subaquático de profissão e estou aqui nem sei porquê. Nunca sonhei ser fotógrafo subaquático, ou seja, trabalho naquilo que nunca sonhei e que muitos dizem para o qual eu nasci. Mas eu verdadeiramente queria ser era matador de touros quando era pequeno. Uma, tive algumas experiências com a minha irmã, ela era autouro, eu era um matador de touros. E passado uma semana o meu pai fez-me rapidamente ver que tinha que mudar de profissão. Então quis ser astronauta. Depois daí fui à lua inúmeras vezes, mas não me lembro nunca de ter estado em Quebo Canabra. Ou seja, eu venho-vos aqui falar de fotografia subaquática e tudo é muito subjetivo. porque nós todos olhamos para o mar e vemos se ele está bravo, se ele está manso, se ele está azul ou se ele está verde. E existem muito mais coisas debaixo de água do que aquilo que nós podemos imaginar. Eu não preparei nenhum texto para estar aqui, vocês já devem ter calculado. porque eu acho que ser natural e original é precisamente usarmos o nosso iCerebro e podermos relatar com precisão aquilo que nós vemos. Também tenho um grande problema com este tipo de aparelhos. Não consigo espreitar, não consigo ver, portanto isto vai funcionar de certeza assim um bocado mal. Vamos fazer aqui uma primeira tentativa. Afinal parece que resulta. Todos nós temos no nosso imaginário algumas histórias que nós ouvimos e alguns medos que nós fomos criando. Alguns deles são, por aí simplesmente, ridículos. Todos ouviram falar da história da baleia albina, Moby Dick, ao filme do Spielberg sobre os tubarões. E o que é facto é que esse filme não tinha esse intuito, mas está a acabar com algumas espécies de tubarões, como o tubarão azul oceânico, que é frequente aqui nas nossas águas. Eu trouxe-vos esta primeira imagem que eu vos estou a apresentar. É uma imagem feita a filme, ou seja, no processo analógico. Eu sou fotógrafo há cerca de 20 anos. Curiosamente ofereceram-me uma máquina fotográfica e eu adorei. Gostei. Deixei-lhe há três anos parada dentro da caixa. Estava impecável quando eu decidi pegar nela. O que se passa com esta história, tudo começa por um curso de mergulho. Depois tem a ver com a nossa personalidade e com as nossas características de querermos trazer um pouco daquilo que nós vemos para os outros. Eu mal tirei o meu curso de mergulho. Como sabem, a imagem não fazia parte da minha vida. Comprei uma máquina daquelas pequeninas, descartáveis. Por acaso era da Fuji. Não é patrocinador, mas pode vir a ser, não é? E comprei uma caixa estanque, introduzi-la à máquina. E antes de ter batido com ela no casco do barco, no mar vermelho, aquilo até tirou umas fotografias boas. Eu pensei, epá, se isto é tão fraquinho, tira grandes fotos, eu vou comprar uma aqui não e vou ser o melhor de todos. Isso de facto aconteceu. Eu comprei uma aqui não. O ser o melhor de todos é que não aconteceu, até porque não conseguia sensibilizar o filme, porque não sabia nada de fotografia. Então, como nessa altura, a internet também não era uma coisa acessível a qualquer um. E também a velocidade daquilo era de tal ordem rápida que mais valia irmos perguntar diretamente à pessoa. Portanto, obtínhamos a resposta mais rápido. Comecei por comprar revistas e cortar alguns artigos onde tinham indicações técnicas e então foi por aí que eu comecei a aprender algo sobre a fotografia. Ou seja, consegui sensibilizar alguma coisa, embora não percebesse muito bem porque é que aquilo lá ficava. Acabei por, por ao longo dos anos, ter estudado fotografia e mais concretamente este tipo de fotografia que é a fotografia submarina. Estas imagens todas que vos vou mostrar aqui são imagens das nossas águas. espero que vos sirva para, ou que sirva para vos sensibilizar e para que vocês próprios também possam passar uma mensagem de proteção dos oceanos porque, se nós vemos, temos de nos lembrar que os nossos filhos também têm direito a ver e os nossos netos e bisnetos e as gerações vindouras também terão o mesmo direito que nós a contemplar a beleza dos oceanos. Para se efetuar este tipo de imagens, obviamente estamos num país burocrático, é Portugal. É preciso uma autorização especial para se conseguir estar a trabalhar com estes animais. A eliminação artificial é extremamente proibida e não se pode utilizar ou não se pode usar escafandre autónomo na captura destas imagens. Estas imagens têm uma particularidade. foram efetuadas ao largo do salão que fica aí entre a ilha do Feial e a ilha do Pico. foram imagens que me deram grande prazer, certamente que se calhar agora na atualidade eu teria uma habilidade e uma capacidade e meios muito mais eficazes para conseguir produzir imagens com mais qualidade. No entanto, têm sempre que se lembrar que quem trabalha com animais selvagens está sujeito à sua própria atitude, à sua personalidade e ou quererem ou não serem incomodados. Isto é um cachalote, fiz é termacrocéfalos. Apresento os senhores e senhores a Moby Dick dos Açores. Eu tive o prazer de contemplar estes animais por umas largas horas. Curiosamente, um ou dois meses antes tive uma semana no mar e não consegui efetuar uma única fotografia. Obviamente que quando se fala numa semana no mar fala-se de um investimento muito grande, cerca dos mil euros por dia. Tenho muito mais imagens sobre os cachalotes, escolhi algumas aleatoriamente para vos poder mostrar e espero que gostem porque de facto são criaturas majestosas e que nós temos nas nossas águas e que temos o dever e a obrigação de defender. Felizmente que a caça-boleia já acabou faz anos. Esta espécie é uma jamanta. Salvo erro, Móbula tarapacana, que é o nome desta espécie. É uma espécie muito frequente nos Açores. Esta imagem foi realizada na ilha de Santa Maria e tem uma particularidade. Existe um local denominado Ambrósio em Santa Maria onde todos os anos, durante largos períodos do ano, não é possível mergulhar com um grupo grande de jamantas. Isto é um dia de sorte. As boas imagens ou os bons fotógrafos, como os músicos que passam em sorte, podem partir cordas, podem partir cabos e essas coisas todas. É no meio do oceano, num sítio majestoso. Estes animais são incríveis. Estes animais chegam a ter 4 metros de embregadura e provocam, como devem calcular, momentos brutais de adrenalina no qual eu me sinto um privilegiado por poder assistir. Obviamente que, vocês olham para estas imagens e alguns podem gostar, outros podem não gostar, os gostos são relativos, mas todas elas, em termos de técnica, tiveram, têm uma... Ou seja, todas elas têm uma componente técnica bastante avançada. A partir de determinado estádio da nossa vida profissional, nós temos a obrigação de tentar mostrar aos outros aquilo que nós queríamos anteriormente na nossa cabeça. Obviamente que, com animais selvagens, as coisas são extremamente mais difíceis, mas não quero dizer que sejam impossíveis de fazer. Aliás, eu costumo dizer que, se é possível, não vai ser para mim, de certeza absoluta. Isto também é um grupo de... de jamantas. Todas estas imagens que vos estou a mostrar são imagens que são feitas, portanto, sem estarem em competição. Eu pratico dois tipos de fotografia. A fotografia subaquática lúdica, onde eu limito-me a publicar ou a vender as imagens. E a fotografia subaquática de competição. Este... Acabei de saber ontem que foi nomeado atleta do ano pela Federação Portuguesa de Atividades Subaquáticas. Vejam lá, com 45 anos, atleta do ano. Sabem porquê que isso pode acontecer? Porque se tem que trabalhar muito. Eu trabalho 18 horas por dia, mesmo quando não estou dentro de água, para que vocês possam olhar para aqui e estas imagens sejam dignas da vossa atenção e da vossa presença. Os tubarões... Tananana... Que medo! Ai, meu Deus! Morre mais gente no mundo com quedas de coco na cabeça do que atacadas pelos tubarões. O que é facto é que eles estão prestes a entrar... Algumas espécies estão mesmo prestes a entrar em vias de extinção por causa do shark feeding e de outras coisas. Ou seja, os chineses adoram barbatanas de tubarão. Alguém tem que lhes dar as barbatanas de tubarão. E cometem-se crimes ambientais tremendos nos quais eu não consigo arranjar linguagem para poder estar aqui a falar sobre isso tranquilamente. Isto é um tubarão lixa. É um tubarão muito bonito. Não tem assim um ar muito agressivo e verdadeiramente não é. Este é um azul oceânico. Estes animais são, para mim, o top dos tops da hidrodinâmica. Além de serem muito bonitos. E eu vou ter que acelerar aqui o processo porque eu pensei que não tinha capacidade de os ocupar durante os oito minutos. Mas, afinal de contas, isto ainda faltava aqui uns tantos tubarões. Isto é um tubarão viola. Esta imagem foi medalha de prata no Deep Indonésia num concurso online. E, por incrível que pareça, consegui ganhar mais dinheiro com esta imagem do que quando vou a um campeonato do mundo e possa ganhar medalhas. Aquela velha história da medalha de 15 euros ou de 15 dólares. Estas são algumas das imagens que vos trouxe para vos contemplar. Tem tartarugas, tem os pelágicos. Os pelágicos são animais brutais para fotografar porque são imprevisíveis. Ou seja, geralmente nós podemos ir com o intuito de os ver e não os ver ou podemos estar completamente distraídos e sermos contrapelados com a sua presença. Os lírios. Estes lírios foram fotografados na reserva mais antiga, reserva integral mais antiga que existe em Portugal, que é do Ilhão das Formigas e da Olabará, nos Açores. Trouxe-vos exemplos de alguns animais que são predadores e que toda a gente tem medo. Ai, que se eu me pico ali no peixe-leão, vou morrer, obviamente causará alguma dor, mas não haverá morte de certeza absoluta. Trouxe-vos um símbolo do mergulho, que é o mero. Infelizmente, também é algo da cobiça dos pescadores, e de alguns caçadores menos conscienciosos. Eu vou avançar este processo porque eu tenho aqui um filme no qual eu me quero despedir. As moreias. Esta imagem desta moreia é uma coisa que pode provocar alguma sensação. Esta moreia, meus senhores, tem o tamanho deste dedo. Perigosíssima. Muito perigosa. Não é a mesma moreia, deve ser a irmã, não tem problemas de cáris, tem dentes que chego e que sobro. Portanto, este é o filme que vos deixo com a seguinte mensagem. Além da mensagem necessária da preservação dos oceanos, todo este processo, e até chegar aqui, foi uma obra muito nova. Eu acredito em mim, acredito no meu trabalho e acredito no meu país. Obrigado a todos. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL